e fala galera tudo bem com vocês está aqui com mais um vídeo dessa vez como é o playground novamente e sim eu fiz a segunda ruby box né que é a ruby box rara só que o problema que a perna da ruby box é que tá meio bugado o pescoço também só fica pro lado mas ele já tá boa ela ele tá boa né então eu vou tá deixando aqui o link na descrição e eu vou dar tá deixando o link também do vídeo ensinando como baixar então entendeu pra se você não viu ainda o vídeo eu fiz um vídeo aqui no canal mostrando um tutorial de como baixar a ruby box então vou tá deixando o link aqui na descrição e é isso pessoal é só isso que eu queria falar mesmo e tchau